Oi, eu sou a Akinho Rosa Cuca E eu tenho um milhão da minha conta Desculpa Eu tenho um patrimônio de um milhão da minha conta De dívidas Oi, cara de boi Hoje eu vou mostrar pra você alguns truques Você quer ver um truque? A primeira coisa que você tem que fazer é contar até três Se você tá vendo que eu tô aqui Um Ai, calma, eu preciso me concentrar Dois Três Ai Ai, meu Deus Aonde você parar aqui, velho? Eu não estou entendendo Eu não estava aqui agora mesmo Meu Deus Hoje eu vou mostrar pra você Alguns truques da internet que viralizaram Viralizaram por quê? Viralizaram porque eles eram incríveis Porque deixavam as pessoas maravilhosas Como vocês podem ver, não São truques bizarros Que a gente não sabe porque viralizou Mas a gente vai fazer mesmo assim Porque Não sei Vamos nessa Esse é um truque muito importante E eu não vou tirar daqui Embora ele não seja bizarro E seja, como eu disse, muito importante Eu vou passar o primer no meu rosto todo Porque já que eu vou fazer uma preparação de pele Eu tenho que deixar a minha pele preparada Porque já que a pele não ajuda também, né? Porque minha pele ultimamente tá o ó do boragodó A gente tem que cuidar Que ela só cuida quando tá precisando, né? Mas tudo bem Bom, vocês devem ter visto Se não viu Você está perdido no universo Porque muita gente falou disso Brasileiros Gringos Etc Eu vi em vários vídeos do Instagram Em vários vídeos do YouTube Eu não sei dizer pra vocês Quem criou essa ideia Mas a gente vai testar mesmo assim Que é aquela maneira de fazer uma pele com quadradinhos Então basicamente Você pode usar uma base escura e uma base clara Eu vou usar um corretivo escuro e um corretivo claro Por quê? Porque senão minha pele vai ficar muito pesada E eu não gosto tanto Quer dizer Não que eu não goste Eu não estou muito na vibe hoje de pele pesada Então eu vou usar um corretivo que Mesmo que eu preenche minha pele toda Não vai ficar uma massa corrida E porque minha base acabou Mas tudo bem Não vem ao caso Eu simplesmente comecei fazendo um monte de quadradinhos E aí eu peguei o meu corretivo branco Que ele é bem clarinho Bem clarinho mesmo Já que eu vou usar Já que eu vou usar um corretivo escuro O branco que eu estou usando é da Mahave E o corretivo escuro é da Pausa pra Feminis Então eu começo lá no cantinho da testa Fazendo um quadradinho branco E um quadradinho marrom Um quadradinho branco E um marrom Eu falo branco Mas é tipo bege Claro Bem claro É quase branco Mas ainda tem uma pigmentação Eu peguei esse tom tão claro Do jeito que vocês estão vendo aí Porque eu fiquei com medo Porque eu sei que vai fazer muita diferença Eu não queria que ficasse tão escura a pele Porque pelos resultados que eu assisti Das outras pessoas tentando fazer isso Ficava Então eu falei Vou pegar um tom bem clarinho Pra ver se eu consigo acertar E eu comecei basicamente fazendo os quadradinhos todos Fiz em toda a minha testa Depois eu puxei pro nariz Como eu não estava com o olho feito Eu fiz em todo o rosto Menos na parte do olho mesmo Mas eu não tive que cuidar Pra não fazer na parte do olho Então eu consegui fazer em muitas partes Nessa hora eu já estou morrendo Porque eu achei que demorou muito tempo Puxa vida Haja paciência Tipo Fica muito legal no rosto Dava até pra sair assim Mas vamos combinar que a pessoa Tem que estar muito desocupada Mesmo pra ter paciência De fazer vários quadradinhos no rosto E eu que sou perfeccionista Ainda quero fazer os quadrados O mais certinho possível Demorei o dobro do tempo E aí nessa hora eu estou até pensando Que eu fico pensando né Enquanto faço as coisas né Às vezes eu penso E aí eu pensei Cara Eu acho que eu estou fazendo os quadradinhos Na posição errada Talvez eu devesse ter colocado Um quadradinho Tipo Não ter botado um quadradinho escuro No meio do meu nariz Talvez eu devesse ter planejado Onde eu ia colocar meus quadradinhos Porque isso ia fazer diferença Mas agora já foi Só que daí depois Na hora que eu fui espalhar Eu percebi que Na verdade não vai fazer diferença nenhuma Porque vai ficar tudo a mesma coisa Mas enfim Vocês já vão descobrir isso Então não adianta vir me falar Ai meu Deus Quem você fez errado Porque eu corajei O nananana Porque eu fiz bonitinho Ficou tão bonitinho Que dá até pra jogar dama na minha cara Bom Como era de se esperar Já que os corretivos que eu usei Eles são secos E eles são mates Eles secaram sim Porque eu demorei 45 dias Pra fazer isso tudo Então lógico que eu tive que botar Uma água termal ali pra jogo Pra ver se ela dava uma amolecida Assim na minha pele Pra eu conseguir espalhar tudo Então eu passei água termal E comecei a espalhar Até então Tudo bem Achei um pouco difícil Mas tudo bem Só que logo nas primeiras aplicativas É tentativa misturada com aplicação Logo nos primeiros espalhamentos Ali da minha pele Eu percebi que Nossa Ficou um tom muito errado E que você não tem como Você tem que calcular muito bem Tipo muito bem Pra você conseguir chegar no tom exato da sua pele Porque você simplesmente Tá botando um quadradinho escuro E um quadradinho claro E achando que a mistura dos dois Vai dar o tom da sua pele Só que a chance dele ficar muito mais escuro Que a sua pele A chance dele ficar muito mais claro Que a sua pele É gigantesca Inclusive no meu Ficou muito mais escuro Que a minha pele Ficou um horror Nossa Ficou muito feio E pelo trabalho que deu Nossa Não vale a pena Eu acho que jamais faria isso de novo Eu não entendi ainda Porque pelo fato de eu não saber Quem criou a ideia Então eu não saber Qual era o intuito da ideia Não ficou bem claro pra mim Assim Qual que era a vantagem disso Mas eu não encontrei ela Mas tudo bem Então já que os quadrados não deram certo A gente vai pros triângulos Acabei de pensar nisso Acabei de inventar Eu acho Então eu vou fazer um triângulo ali Na parte do meio da minha testa Virado pra baixo Vou fazer um triângulo bem grandão Porque a gente não quer ter trabalho De fazer coisinha pequena Então eu vou fazer um triângulo bem grandão Ali embaixo do meu olho E eu vou fazer esse desenho bonitão Assim com vários triângulos E água termal também E vou começar a espalhar Bom Dei uma ajudada também Consegui não deixar tão escura a minha pele Só que ainda assim O tom do corretivo Ele é muito frio pra minha pele Minha pele é um pouco mais amarelada Então faltou esse tom amarelado Então mesmo tentando corretir com os triângulos Não diria que ficou perfeito Eu passarei uma nova camada de base E prepararia a pele Esse truque é muito bizarro Está muito desaprovado E eu não entendi o motivo Mas é bonitinho Quem sabe a moda não pega né Outra coisa Que eu não sei nem se a galera Tá fazendo ainda Mas eu sempre tive vontade de fazer Porque todo mundo fazia isso É a tal da sobrancelha ondulada Então vamos lá Eu segui uma ordem básica Primeiro eu preenchi minha sobrancelha Normal Fiz o contorno dela Pra eu saber onde ela começa e termina Depois eu fui com o lapizinho Fazendo ondulado Eu não queria que ficasse ondulado muito maior Que a minha sobrancelha Então eu só fiz aquela parte Da ondinha pra cima E embaixo eu também não quis que aparecesse muito Também não Então eu fiz uma coisa bem pequenininha Só pra seguir o ondulado mesmo Percebi que não ficou tão marcado Por isso eu peguei um delineador E fiz essas laterais todas Bem de leve Tentando fazer um traço mais fino possível Mas é só pra ficar bem marcado mesmo Agora pode parecer que tá marcado demais Mas calma O próximo passo que a gente vai fazer Já vai dar uma amenizada em tudo Com o próprio delineador Eu venho desenhando alguns fiozinhos ali dentro da minha sobrancelha Só pra dar um detalhe E aí o que que eu faço? Eu venho de novo com o meu preenchedor de sobrancelhas Que foi feito pra isso E venho preenchendo de novo Então ele vai tirar toda a marcação excessiva Mas vai deixar a marcação que a gente quer De ficar bem bonitinho Mas pra deixar mais marcado ainda e mais certinho Eu peguei um corretivo e um pincel E fui contornando ali em volta Ué, não contorna minha sobrancelha lisa? Porque eu não vou contornar minha sobrancelha cacheada, não é mesmo? E foi assim que foi minha sobrancelha Eu achei bem visual Mas eu gostei Achei que ficou legal Achei mais difícil do que eu imaginava Achei que ia ser mais fácil Mas tudo bem, né? O importante é que eu consegui Ficou legal Acho que até sairia na rua assim Se a moda pegasse Então, eu tava aqui fazendo meu vídeo normalmente Como de costume E eu percebi que Eu nunca te vi por aqui Que loucura Seria muito legal se a gente se visse mais vezes Então Se inscreve aqui embaixo Ah, e ativa o sininho Assim toda vez que eu passar um vídeo novo Você vai ver essa sobrancelha assinando pra você assim Agora A última ideia Eu não sei se vai funcionar Mas eu vi várias gente fazendo As pessoas desesperadas Porque a boca crescia muito Com aquele negócio do copinho, sabe? De você pegar um copo Botar na boca E a boca cresce Eu não entendi qual que é a lógica O sentido disso Mas eu quero fazer Então eu fui lá e coloquei minha boca dentro do copo Basicamente assim Ficou muito nojento Esquisito E toda vez que eu tirei o copo Saiu um fio de baba Muito nojento Eu quis colocar no vídeo Ficando também Eu fiquei Primeiro 30 segundos E não notei diferença nenhuma E depois eu fiquei Um minuto inteiro e Oh meu Deus Eu não estou acreditando nisso Oh meu Não, não fez diferença nenhuma Então Eu não sei se eu fiz errado Comenta aqui embaixo O que vocês acham que eu deveria ter feito Porque não deu certo As pessoas fazem com copo Elas fazem sim com copo Um beijo Tchau Eu nunca mais alcancei a câmera Perdei uma graça Preciso pensar no final novo Agora eu vou dar um pão Tchau